Sim! Comandante! Estão me chegando quase do perímetro. Eu tô quase chegado do perímetro. Pronto, concedido. Por que eles falaram que eu preciso ir sozinho, hein? Eu não sou bom nisso. Aliás, é que eles estão torcendo para mim. Eu sou o melhor soldado da guerra. Ah, não! Socorro! Eu preciso atirar! A senhora, a minha milição acabou. Quem foi a brigada de mau gosto, hein? Ai, não! Eu gastei tudo! Não! Não me mate! Ei, Matheus! É, seu desinscrito! Por favor, que a gente vai conseguir ganhar essa guerra! Não! Não me mate, não! Não, não! Ah... Ah! Ah... Ah... J... Ah... Ah... Oh... Porque você nunca conheceram Para o segundo jogo da franquia Calvidute E você não conhece, você não sabe de nada Você nem sabe de nada de game Seu cabeça de vento Seu cabeça de vento Então galera Calvidute é um brilho Calvidute 2 foi o segundo jogo da franquia Calvidute Que revolucionou Será mesmo, né? É, Calvidute já é Muito crescer, né? Tendo aquele Black Ops Tendo aquele Modo Warfare 4 Tendo Modo Warfare 2 Isso aí é muito bom É, Modo Warfare 4 É uma porcaria, mas maceio Modo Warfare é muito ruim Eu não sou fã do Modo Warfare não O 2 eu sou Porque é muito bom Então galera A gente não vai jogar o Modo História De caso que eu não tenha Modo Online Ninguém joga Que jogo, né? É Então vocês vão me pedir Pode me pedir Que eu nunca vou trazer Nunca vou trazer Nunca, nunca Porque eu não tenho pessoa Para jogar numa live Que tem Xbox Live Então galera Deixa esse like Se inscreve no canal Acima o sininho Dei Modificação Para receber todos os meus Vídeos que lançam Todos os dias E apete o botão vermelho Para virar um player Neste canal E para receber todos os meus Vídeos Eu vou vencer a guerra E derrotar o comodante Na lista Zépherson O cara de pau Não, não O comodante Do exército O Zépherson Zépherson É O Zépherson está decidido E eu vou vencer ele Então vai aí Zépherson Contra Mateus A guerra brutal Vamos nessa Não Eu acho que ele está falando De mim Tá De certo É galera Esse é o carro 22 E a versão de Xbox 360 Onde que melhora quase tudo Que o Brudens Tem são dois Tipos Dos efeitos de partícula Essas coisas Tá Mas assim É Muito difícil De procurar o carro 22 Não é difícil Porque eu já procurei Eu sou burro De procurar Um jogo desses Na verdade Eu nunca fui fã de Call of Duty É Pode falar Que pode me ensinar Que eu não sou fã de Call of Duty E eu não vou jogar Um Call of Duty Black Ops 4 Tá Vou jogar Mas eu não vou jogar Tanto porque eu odeio Porque eu não sou bom Nos jogos online É Stop Que eu não E vamos começar o jogo Gosto mais dos antigos jogos Porque Tão incrível Dá um no Call of Duty Qualquer tipo de jogo Quem não gosta É fresco demais E demora A se perceber Como que é De jogos São burros Que nem sabem De jogos E galera É só uma cutscene Que mostra a história Eu não vou mostrar E galera Eu amo As animações aqui Olha essas animações É zumento Com zumento Com zumento É o maior Zumento Com zumento Mais zumento Com zumento É mais zumento Com zuto Com zumento Gostou da piada É o meu irmão Que der Eita Galera Esse é o meu primo E aí Teco Tudo beleza Tudo beleza Tenho uma coisa Pra você Ipa Espera aí Desculpa aí Tá bom Teco Quem não sabe É o meu primo Que eu não vejo Mais tanto ele Então é Tô um pouco Milichão Very good Vai merecer Que você fez Aqui Vai merecer Porque me digam Porque eu sei Pra tiro Do zine Dos meu comandante Hein Ode que você Porque você é ruim É porque eu sou ruim Não É porque eu gosto De fazer uma zoeira Ei Espera aí Estamos Estamos A Antártica A dimensão Da Antártica De A fábrica Do doutor Eggman De dimensão De Sônica 2006 Quem sacou A zoeira Porque é Uma fada De zelo Como a cidade É Foi uma bosta Né Pode fingar Não Eu não aceito O TBO Eu não aceito O TBO Galera Eu sou o melhor Girador de elite Jefferson Eu Galera Eu sou o melhor Girador de elite Melhor que o Jefferson Noob aqui Ele é noob Eu sou o melhor Eu Eu Cala essa boca, Sopanaca! Odeio... Odeio falar... Odeio pessoas que falam muito! Era para fazer o que, caramba? Era para fazer o que? Bate da ful... Ei, cara, olha essas animações, são mais bosta de... São isso, são mais bosta que... São muito bosta essas animações... De nada graça... Porra, espera aí, porra... Olha a batata! Olha a batata! Olha a batata! É granada! Não, é batata! Não, não! O que é, Hélio? Vem, vai, povo! Olha a batata! Ei! Ô, amigo! Por que você não come uma batata? Por que você não come uma batata doce gostosa? Olha isso! Que delícia essa batata doce! Come essa batata doce boa! Gostosa! Por que você não come essa bolcaria de batata doce? Come essa batata doce! Ô, galera, eu só gosto de comer batata cozida, do porém de batata, batata frita, e batata doce é uma merda! Eu odeio batata doce! Por que existe essa batata doce? Por que existe o batata doce? Por que existe a batata doce, hein? Ô, cara, diga pra nós, que eu sou o comandante! Fala pra nós e eu atiro! Fala pra nós e eu atiro! É, eu odeio esse jogo porque é o único jogo que não dá pra correr. Então o jogo é ledo demais! O meu preferido, galera, é Call of Duty 3. É, Call of Duty 3 é o meu jogo preferido. É melhor que o próprio Call of Duty. Odeio aquele Call of Duty... Odeio Call of Duty Maldorffair. Quem gosta, eu não tenho contra. Mas eu odeio Call of Duty Maldorffair. Por que ele é mais fraco de todos. Ô, galera, eu joguei uns Goons de Call of Duty. Ô, galera, o meu jogo preferido do Call of Duty... É, Black Ops 1 e Maldorffair 2. Que esses são até que jogos decentes, até. Até que são jogos decentes. Eu amo Maldorffair. Eu amo Maldorffair. Eu amo Maldorffair 2. Eu sei que eu gosto. É aquele meu jogo preferido. Alguns jogos, galera... Eu sou mais fã de jogos em plataforma. Jogo em plataforma, eu sou do meu tipo. E não se vê nenhum jogo em plataforma, eu não jogo. Mas quando se tiver algum jogo em plataforma, eu jogo. Ai, ai, ai. Espera aí. Não me maltratem. Não me maltratem. Não me maltratem. Ah, agora vocês estão me maltratando, é? Agora eu vou te maltratar. Oh, galera. Pra mim, o que eu ia escolher? Pra o que você... Qual Call of Duty eu ia escolher? O melhor? É o Call of Duty Maldorffair 2. E você já sabe, é o melhor Call of Duty naquela geração. O mais bonito e melhor que o Call of Duty Maldorffair. E não sei por que que, pra mãe, eles colocaram um 4 no Maldorffair 1. Bom, é... É... É, pra perceber que isso é uma continuação. Mas na verdade, galera, não se confunde. Maldorffair 4 é o Maldorffair 1. Mas só com o 4 do meio. É... Não preciso falar que eles tinham uma preguiça de criar um novo Maldorffair. E na verdade, nem precisava criar um Maldorffair. O jogo que eu não gosto tanto é bater... Bom, nada. Nada, nada. O meu foco é que eu gosto de jogos de tiro. São em terceira pessoa. Porque é... Jogos de tiro em terceira pessoa são bem fatos. Eu gosto de jogos de tiro em terceira pessoa. São mais da minha cara. Mas alguns jogos são bem ruins. Alguns não. O meu exemplo aqui. Ei, cara. Espera aí, pô. Porra, que isso? Tá vindo soldado lá ou aqui? Eu tô confuso, hein? Tô confuso, hein? Eu tô confundido. What... What the fuck? What the fuck? Ai, what the fuck is conan? Tá, galera. Não faz essa... Não faz essa burrice. É errado. Galera, esse é o jogo que eu menos gosto. Ele é simples demais. Muito... É. Agora que eu não sou de outros jogos mais modernos. É. Esse tá mais velho. É. Mas pelo menos ele é muito melhor que o melhor Fiona. É muito melhor mesmo. Na verdade, alguns jogos de terceira pessoa é de GTA. Espera aí. Vai trazer um Z... Eu vou trazer o jogo ZTA Five City. Porque eu ouvi falar que ele é um jogo bom. Eu nunca joguei. Mas parece legal. Eu vou jogar. Eu prometo que eu vou trazer. Olha isso. O... 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 O jogo do fogo não me queima. Tentaram fazer um... O... 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 O sistema mais realista. O jogo não se queima. É. Na verdade, é. O jogo tem gráfico bem simples até. Lançou para o PC. Por que? Por que vocês falam que do PC... Alguns jogos do PC são muito melhores? Eu não sei. Pra mim todo jogo é igual. Menos o Homem-Aranha 2. Espero que eu vou trazer uma gameplay completa dele. Vou trazer uma gameplay completa dele. É. Se vocês olharem os Ames Player. Quem não conhece. Eu sei que algum de vocês... Olha o meu canal lá. É o meu do meu irmão. O antigo canal. Na verdade até que era um canal decente. Mas depois que a gente... Até que a gente acabou com esse canal e... E a gente não pode nem mais jogar. Nem gravar. Pena que aquele canal acabou. Porque a mole. Minha burrice eu quebrei o celular. Eu quebrei o meu celular. O meu celular antigo. Não pode mais gravar. É. Eu rimei. Isso é rima, galera. E é mais bosta que a bosta do meu irmão. Então, galera. É. Não vamos mais jogar mais de outra missão não. Porque é. Vamos encerrar. Então, galera. Esse. Foi o vídeo de Calvito 2. O jogo mais revolucionário da época. E mais delícia. Até que hoje que não é mais revolucionário, né? É mais sim. Até mais delícia. Eu recomendo você jogar este jogo quando que você não tem um Xbox. Comendo você jogar no Play 2. Não do PC. Para de dizer que o do PC é muito melhor. Porque tem gráfico melhorado. Uma jogabilidade mais decente. A guerra da delícia. E no Xbox. Tem multiplayer. Eu recomendo você jogar no Watchbox. Que alguém tá jogando este jogo. Comendo você jogar no multiplayer. E só galera. Este foi o vídeo. E se você gostou deste vídeo. Deixe este like marido. Se inscreve no canal. Acilhe o sininho. De modificação. Para resumir todos os meus vídeos. Colando todos os dias. E aperte o botão vermelho. Para virar um player no canal. E para resumir todos os meus vídeos. E fala. E também mande este canal para outras pessoas. Seus amigos. Seus parentes. Ou outros. Para olhar o meu canal. E se divertir muito com o meu canal. Ou sei lá. Será que dá para me divertir? Para me divertir no meu canal. Então até o próximo vídeo. Que eu vou vencer a guerra com o meu irmão.